Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do Espaço à Quarta. Na quarta quarta-feira de cada mês falamos de espaço com especialistas que nos trazem as aplicações ou possíveis aplicações para as ciências espaciais. Esta é uma iniciativa da Ciência Viva com a Agência Espacial Portuguesa e hoje vamos falar de um tema um bocadinho diferente, que habitualmente não é fácil associar ao espaço, mas nós vamos ver que tem a ver com o espaço. Temos aqui Vitor Espírito Santo, que é diretor de agricultura da Itjust, da empresa Itjust. Vitor Espírito Santo fez um mestrado integrado em engenharia biomédica na Universidade do Minho e o doutoramento em engenharia de tecidos, medicina regenerativa e células estaminais no centro 3B, também da Universidade do Minho, em colaboração com a Universidade de Kyoto, no Japão. Fez investigação em engenharia de tecidos e medicina regenerativa no IBET, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, e em 2018 ingressou na Itjust, uma startup americana na Califórnia, que produz carne cultivada em laboratório. E é disso que vamos falar hoje. Portanto, o seu papel é o de diretor de agricultura celular da Itjust, portanto já se fala em agricultura celular, estamos a cultivar não é arroz, nem é batatas, são células. E lidera uma equipa de desenvolvimento para a produção de carne cultivada, que seja segura, que tenha sabor e texturas agradáveis, é o que se diz aqui, e que possa ser comercializada a preços acessíveis. O interesse de tudo isto, como podem imaginar, além de pôr à prova as capacidades científicas e de transformação em produtos, da ciência transformação em produtos produtos para o nosso dia-a-dia, é também devido aos desafios ambientais e éticos que se colocam à produção intensiva de carne. Mas vamos falar com o Vítor. Vítor? Olá. Olá, muito obrigado Ana pela introdução e pelo convite, e pela esta bela iniciativa que vocês têm vindo a manter, deste espaço à quarta, para a discussão científica de um modo tão informal. Eu acho que é super interessante. Obrigada. Bom, eu começava por lhe perguntar, de uma maneira mais geral, o que é que o fez interessar-te por biotecnologia? Sim, a biotecnologia, na altura, quando eu estava a tentar decidir qual era o curso que eu queria escolher na Universidade do Minho, apareceu-me uma área de interface muito interessante em que aplicarmos conceitos básicos e fundamentais, não é? Biologia, química, física, mas com um tipo de aplicações muito diversificado, não é? Desde aplicações biomédicas, farmacêuticas, mas até mesmo aplicações alimentares, não é? E eu acho que, eu sempre gostei muito destas áreas de interface e multidisciplinares, onde podemos combinar este tipo de valências e, para mim, foi um dos pontos que me atraíram para seguir essa carreira. E, antes de dedicar à biotecnologia alimentar, trabalhou na área da oncologia e da medicina regenerativa. E depois, de repente, para investigação alimentar. Como é que o seu trabalho, que estava a fazer em linhas celulares, imagino eu, depois se pode aplicar para uma coisa tão diferente como a biotecnologia alimentar? Certo. Sim, na verdade, eu costumo dizer que eu sou um engenheiro de tecidos, no fundo foi a área em que eu fiz o meu doutoramento, e que eu só estou agora a aplicar essa engenharia de tecidos para várias aplicações diferentes, não é? No fundo, a grande parte da investigação que eu desenvolvi, a minha equipa aqui na E-Just, não é muito diferente do mesmo tipo de técnicas e estratégias que eu desenvolvia quando estava a fazer investigação na área da medicina regenerativa e também para aplicações ao nível da oncologia, de tratamentos oncológicos. Portanto, necessitamos, não é, de aplicar conceitos básicos de cultura de células. A única diferença é que antes eu trabalhava com células humanas e agora estou a trabalhar com células animais, não é? De diferentes espécies, que são espécies que estamos interessados, ou espécies normalmente mais consumidas, não é? Para a carne. Mas depois, em termos, ao nível de caracterização, ao nível de técnicas também que são utilizadas para verificar a qualidade, a segurança dos produtos, na verdade, são estratégias muito parecidas. Portanto, esse também foi um dos motivos pelos quais não foi muito difícil para mim aceitar, no fundo, este desafio e fazer a transição também da área da biotecnologia farmacêutica para a área da biotecnologia alimentar. E quer nos, não sei se nos quer explicar como é que surgiu a oportunidade de trabalhar na E-Just, ou se prefere, eu sei que tem aí alguns slides para nos mostrar, para explicar um pouco o processo de cultivo da carne como entender. Se calhar passamos agora aos slides. Sim, eu se calhar posso falar um pouco da minha, da história e como comecei a trabalhar no projeto enquanto faço a apresentação. Vocês conseguem ver os slides? Penso que sim. Portanto, uma das coisas que me atraiu mais neste projeto foi, sem dúvida, um pouco aquilo que nós temos vindo a falar, o facto de eu poder aplicar os meus conhecimentos e a investigação que eu tinha vindo a desenvolver a uma área completamente revolucionária e que, eu acredito para a maior parte das pessoas, a primeira vez que ouvimos falar de carne cultivada ou carne no laboratório, soa um pouco a ficção científica e isso cativou-me bastante, não é? Tentar perceber onde é que este projeto podia ir e, efetivamente, do que é que estávamos aqui a falar. E depois, quando, no fundo, comecei a entrar um pouco mais no tema, percebi realmente que a transição era muito viável e eu podia trazer algo interessante a este projeto. Falando um pouco sobre a história de como é que a carne cultivada surgiu e um pouco sobre a evolução, especialmente ao longo do século XX. Portanto, curiosamente, a primeira pessoa que está reportada, identificada como a descrever um pouco o conceito da carne no laboratório foi o Winston Churchill e, em 1931, ele fez uma declaração em que ele comentava que nós deveríamos, no fundo, alterar um pouco o nosso método de produção e deixar de produzir um animal inteiro para consumo, exclusivamente para consumo, quando, na verdade, apenas consumimos uma percentagem desse animal, não é? A parte comestível, vamos dizer, de um frango, por exemplo, se calhar são apenas 50% desse animal. Temos os ossos, temos outras partes do interior do animal, temos pele, que se calhar não são necessariamente partes muito comestíveis ou premium e, portanto, para ele, ele achava que nós devíamos, efetivamente, desenvolver um método e que já existia alguma tecnologia na altura que estava a ser implementada para desenvolver apenas partes comestíveis. E, portanto, este documentário foi, assim, um bocado, na altura, não teve grande desenvolvimento, mas houve uma personalidade no século XX, que teve um papel muito importante nesta área. Portanto, ele foi uma pessoa que acabou por ser preso em cativeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era residente na Holanda, mas, na verdade, tinha ascendência da Indonésia. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso de guerra durante uma temporada e, durante esse período, ele sofreu graves problemas ao nível da dieta. Ele viu, portanto, como é óbvio, durante um período de guerra havia várias limitações ao nível do tipo de carne para o qual os prisioneiros tinham acesso, mas também viu como é que os próprios prisioneiros tratavam os animais. Isso teve um grande impacto a nível pessoal e que, no fundo, quando ele sobreviveu, sobreviveu, digamos, esse período de prisão pós-guerra, ele fez da sua vida, criou a missão, digamos assim, de tentar desenvolver esta área e criar investigação, recolher financiamento e, no fundo, gerar todo um movimento à volta da agricultura solar para a produção de carne no laboratório. E ele, no fundo, começou a... fez a estabelecer uma série de contactos e até criou a primeira patente nos anos 90. E, por causa disso, na Holanda, a Holanda é um dos países mais desenvolvidos neste tema, que tem uma série de investigadores já há uma série de décadas a trabalhar em carne cultivada, mais a nível académico, e até foi o Mark Post, que foi um investigador que teve algum contacto com o William Vanillam, que, entretanto, o William Vanillam já faleceu. O Mark Post, entretanto, seguiu um pouco este caminho, era um investigador já estabelecido na área da engenharia de tecidos, um pouco uma área semelhante à que eu trabalhei, e ele desenvolveu o primeiro protótipo, um hambúrguer, feito de carne de células de músculo, que, na altura, foi desenvolvido em 2013, e que encheu um inteiro laboratório de frascos de cultura, imaginem como aquelas caixas Petri, é um pequeno frasco de plástico, onde se faz cultura de células, portanto, um laboratório cheio desses frascos, e que custou 250 mil euros, para produzir um hambúrguer, não sei se eram 100 gramas, mais ou menos. Bom, tem bom aspecto, mas o preço, acho que no talho, não tinha grande sucesso. Não teria grande sucesso, não, mas no fundo foi uma boa prova de conceitos, eles fizeram um teste, convidaram uma série de cozinheiros e de provadores, e fizeram, cozinharam um hambúrguer num programa em direto em Londres, em 2013, e o feedback, portanto, foi muito positivo, apenas o único comentário foi que a carne, o hambúrguer, era um pouco seco, o que não foi muito surpreendente, porque era apenas constituído por células de músculo. Até, uma das principais componentes da carne, e que dá mais sabor e riqueza, é a gordura. Mesmo que nós não vejamos a gordura na carne, muitas vezes ela está lá presente, e é o que dá um pouco aquela qualidade que os apreciadores de carne normalmente gostam. Pronto, e este marcou o ponto de partida, obviamente o custo era proibitivo, não é? Era impossível trazer este produto para comercialização, então, mas foi lançamento para uma série de empresas, e então, ao longo dos últimos sete, oito anos, basicamente houve um grande boom na área da carne, de laboratório, carne cultivada e da agricultura solar, e hoje em dia existem mais de cem empresas, a nível mundial. Claro, claro. Eu tive a oportunidade de juntar-me à It Just há três anos e meio, portanto eu o apresentei curiosamente num congresso do Mark Post, o Mark Post há quatro anos mais ou menos organizou um congresso neste tema e convidou-me para eu falar do meu trabalho anterior e como este podia ser aplicado à carne cultivada e a It Just tinha vários representantes neste congresso e eles acabaram por me recrutar para eu vir trabalhar aqui para São Francisco, na Califórnia. Portanto, está explicado. Eu tenho já aqui uma pergunta que tem a ver com o objetivo porque é que estamos a fazer isto tudo, no fundo, não é? Porque existe hoje em dia muita preocupação com, sobretudo, as criações de carne intensiva, com as emissões de carbono e também até com o bem-estar animal. E tenho aqui uma pergunta, para além de eu lhe perguntar sobre isso, sobre em que ponto é que estamos relativamente à possível técnica mais sustentável de produzir carne, mas tenho aqui também já uma pergunta do público que é o que acha dos testes de animais, mas eu penso que a pergunta que será para responder não é o que é que acha ou não acha dos testes de animais, é que eu penso que se calhar esta metodologia, esta técnica de produzir carne também poderá permitir produzir carne para fazer testes que se fazem habitualmente em animais. Sim, eu na verdade, o trabalho que eu estava a desenvolver antes de trabalhar na Just era precisamente no desenvolvimento de modelos celulares para testes farmacêuticos, ou seja, hoje em dia, através da cultura celular e do desenvolvimento nessa área, conseguimos recapitular tecidos e órgãos ou pequenas fases de doença, por exemplo, pequenos mecanismos de doença que são essenciais para depois tentar encontrar novos fármacos, em vez de fazer esses testes em animais que muitas vezes não são representativos, porque, por exemplo, o modelo de ratinho, as células de rato e o organismo não funcionam necessariamente exatamente como as do organismo humano. Portanto, utilizar e desenvolver esses modelos in vitro tem sido uma área de investigação muito forte nos últimos 5 a 10 anos. Portanto, sem dúvida, e uma vez mais estamos a utilizar conceitos semelhantes, nós aqui também estamos a tentar retitular, no fundo, a morfologia e a estrutura tradicional, mas neste caso é para consumo, para aplicações… Claro, claro. Em vez de ser para tratar uma parte do corpo que está afetada, neste caso é para consumir. Exatamente. Estão aqui… Ah, e pode-se também dosear, se calhar, o grau de gordura, porque a gordura é o que dá o… torna o hambúrguer mais saudável, mas, por outro lado, também faz mal à saúde, portanto pode fazer… pode dosear a coisa. Temos aqui ainda outra pergunta, esta um bocadinho mais técnica, se conseguir explicar isto de uma maneira mais simples, se não depois pô-mo em contacto com esta participante. Relativamente, sim, portanto, uma… eu posso, se calhar, utilizar os slides como resposta a esta… Então, faz favor, sim, sim. Relativamente ao tipo de células que nós utilizamos para a produção de carne, portanto, eu aqui faço uma pequena listagem e peço desculpa para o slide estar em inglês, mas já é um bocado a origem aqui, mas basicamente estamos a trabalhar com células terminais, portanto, as células terminais têm uma grande capacidade de proliferação e são células com um potencial enorme, porque a partir de uma célula estaminal nós podemos fazer uma célula de músculo, podemos fazer uma célula de gordura, podemos fazer uma célula de círculo conectivo, podemos fazer uma célula de sangue, portanto, são… se pensarmos, todos nós derivamos de uma célula estaminal. Portanto, as células terminais têm esse poder incrível e é um processo natural, ou seja, também é o que acontece dentro do organismo do animal que nós estamos a replicar, ou seja, e nós aqui, nós queremos que esse processo seja o mais natural possível. Portanto, sem dúvida as células terminais são uma das principais fontes e nós podemos fazer células, usar células terminais a partir de tecidos mais embrionários ou de desenvolvimento de gestações, ou então de células terminais a partir de tecidos adultos. Portanto, os animais também, já na sua fase adulta, continuam a ter uma abundância de células terminais das quais nós podemos recolher uma pequena biópsia, uma pequena amostra, e a partir dessa biópsia podemos depois iniciar os processos de cultura que estão descritos neste slide. Portanto, fazemos o isolamento das células, depois começamos a partir de um volume muito pequeno, estamos a falar de pequeno, de uma amostra que se calhar é inferior a 5 mililitros de uma biópsia, isso não é suficiente para produzir carne, portanto temos que cultivar as células, e o processo de cultura consiste essencialmente em duas etapas, digamos assim. Temos que fornecer os nutrientes para as células, ou seja, tal como as células também tinham acesso aos nutrientes dentro do organismo do animal, temos que cultivá-las com dar-lhes uma mistura de proteínas, de lípidos, de vitaminas, que no fundo é o meio de cultura, que é muito tradicional em estratégias de cultura celular. E depois o segundo componente é o componente do ambiente, ou seja, as células gostam de uma determinada temperatura, gostam de uma determinada estimulação mecânica, e portanto no fundo são as condições ambientais às quais elas estavam expostas no animal. Portanto, exatamente, nós também reproduzimos essas condições naquilo que chamamos os biorreatores ou fermentadores. Portanto, pensem num processo de produção de cerveja, produção de vinho, produção de leite, ou mesmo de queijo a larga escala, acabam por ser sistemas de produção muito semelhantes. Temos estes tanques cilíndricos onde temos as células do animal a serem cultivadas neste meio de cultura e que no fundo estão a expandir, estão a desenvolver-se, a multiplicar-se, até conseguirmos ter uma quantidade suficiente para produzir o produto final. que podemos visualizar aqui, de uma maneira mais gráfica, digamos assim, como é que o processo acontece. Portanto, começamos com o laboratório, o isolamento, portanto, uma câmara muito estéreo, ou seja, todos nós trabalhamos, aqui não estamos a usar antibióticos, portanto, utilizamos aquilo que são chamadas as good manufacturing practices, portanto, que é para garantir a esterilidade da cultura, e depois temos um processo em que vamos aumentando o volume da cultura desde um volume muito pequeno, como eu disse, desde 5 mililitros, vamos avançando até bioreatores de escala já muito elevada. Neste caso, esta figura aqui, estamos a falar de 1.200 litros de cultura, e esta não vai ser a escala final, vamos continuar a aumentar a escala. E depois, o que nós recolhemos destes bioreatores é este produto, que é, no fundo, um concentrado, que tem, neste caso, carne de frango, e que tem uma textura e uma aparência muito parecida a uma carne picada. E, a partir desta, portanto, nesta figura, por exemplo, estamos a falar mais ou menos de 250 gramas de carne picada de frango. E, depois, a partir desta carne picada, depois nós podemos combinar esta carne com outros ingredientes e fazer diferentes protótipos. Podemos fazer nuggets, podemos fazer frango, que está a ser galilhado aqui na figura, ou então, podemos fazer, deixar estar a carne num formato picado, ou seja, a partir daqui depois podemos inovar, que é, trabalhamos com os nossos cozinheiros e os nossos cientistas das food sciences, que nos podem depois, esses são os verdadeiros especialistas ao nível do sabor e da textura, e que realmente desenvolvem o produto. É, aliás, uma das perguntas que me estão aqui a colocar. Uma é se a carne em laboratório vai ter os nutrientes necessários para uma refeição normal. Isso eu penso que já respondeu que a carne é como a carne normal, portanto, cresce com os mesmos nutrientes, tem as mesmas propriedades. Mas a outra é se já teve oportunidade de provar desta carne. Sim, eu acabo por, provavelmente, ser uma das pessoas do mundo que prove demais, não é? Nós, na verdade, faz parte do nosso processo de screening, quando estamos a fazer a descoberta das células que são mais importantes ou interessantes para o desenvolvimento final. Ou seja, nós fazemos vários elementos de células a partir do animal e depois vamos escolher as células que têm a melhor performance ao nível de cultura, ou seja, obviamente queremos as células que vão ser mais eficientes, mas também que vão ter maior qualidade e melhor perfil nutritivo e também melhor sabor. Ou seja, um dos primeiros testes que fazemos é, após produzir uma pequena quantidade de células, nós vamos depois trabalhar com os nossos cozinheiros, cozinhamos essas células, formulamos e vemos se realmente elas se sabem a carne de vaca ou a carne de porco, e se realmente elas cumprirem esses requisitos, avançamos com o desenvolvimento de um processo mais a larga escala. Claro. Agora, estamos aqui a chegar à parte mais crítica, que é a parte relativa, de facto, ao impacto ambiental, e também já tenho aqui perguntas sobre isso, ao impacto ambiental e às emissões deste processo de produção de carne. Sim. É óbvio que neste momento a comparação pode ainda ser um pouco injusta, porque os dados que nós temos relativamente ao nosso processo são uma escala ainda reduzida, e quando estamos a comparar com os dados da produção industrializada de animais hoje em dia, portanto estamos a falar de uma escala a nível global. Portanto, eu quero já deixar aqui à parte, que efetivamente essa comparação deve ser feita com um asterisco, mas ainda assim, com os dados que temos vindo a adquirir hoje em dia, e olhando para o tipo de requisitos deste tipo de produção, quando pensamos ao nível da energia, o que é mais necessário neste processo que nós estamos a propor é ao nível da energia para os fermentadores. Portanto, os fermentadores mantêm as células a uma determinada temperatura, portanto necessitam de uma certa energia para manter essa atividade. Todos os outros componentes de emissões são reduzidos, portanto nós utilizamos muito menos água e também vai haver menos emissões, e também vamos ocupar muito menos espaço agrícola, porque todo o processo é vertical. E quando pensamos em produção industrializada de animais, não podemos apenas pensar na produção do animal em si, mas também de todos os processos que estão, no fundo, acessórios, para essa produção principal. Estamos a falar da agricultura, por exemplo, para as proteínas, para as rações, para os cereais que são utilizados também para essa ração, e na verdade é muito surpreendente a quantidade de área agrícola que este tipo de produção ocupa hoje em dia no nosso planeta. Estamos a falar em percentagens bem superiores a 50%, apenas para produção intensificada animal. E eu acho que é uma realidade que muitas vezes nós não temos essa perceção, e é um dos motivos pelos quais este projeto é muito importante porque a quantidade de consumo de proteína animal continua a aumentar, especialmente em países onde até não havia grande histórico de consumo de carne, e como tal é necessário desenvolver um processo que não é tão, digamos assim, dependente desse tipo de processos e encontrar uma alternativa mais eficiente, essencialmente. Claro. Quando fala ali desses 78% a 96% de emissões mais baixas, está a contabilizar as emissões que são produzidas quando se tem de produzir alimento para criar um animal normal, um estábulo ou num prado, não é? Exatamente, sim. Entrando em conta com essa, digamos, pegada de carbono da produção animal normal. Exatamente. Sim, já controliza essa componente. Claro. Estão aqui a fazer a pergunta, que eu não sei se será simples ainda nesta fase, se já dispõe de alternativas de origem não-animal para o soro bovino como meio de cultura? Sim. Portanto, na ITJUS, um dos trabalhos que nós desenvolvemos mais nos primeiros anos deste projeto foi o desenvolvimento de um meio de cultura que é exclusivo, é inteiramente, não tem qualquer composto animal. Pois, pois. Portanto, há nenhum componente derivado. E essa era uma das grandes questões, porque o soro bovino é frequentemente utilizado em cultura solar como um suplemento, porque é extraído do sangue e as células não são de sangue, não é? As células sem sal é de onde vêm os nutrientes e esse soro bovino é muito utilizado, mas não é sustentável para este processo por vários motivos. por motivos, ou seja, nós estamos a tentar remover, reduzir a produção de animais, portanto não faz muito sentido, mas também é extremamente caro e em vez de um nível de produção nunca seria possível produzir tanto soro como é necessário para este tipo de processo. Sim, portanto nós já conseguimos substituir. Nós temos aqui imensas perguntas, não imaginas se está a suscitar aqui montes de perguntas. Há aqui outra pergunta muito interessante, que é, se já experimentaram esses processos com peixe? Isto poderia ser uma alternativa à aquacultura também? Sim, existem já empresas. A Itjust tem uma plataforma, ou seja, nós temos uma série... A nossa estratégia é o mais transversal possível. Ou seja, nós já lançámos o produto de frango. A nossa carne de frango já está a ser vendida em Singapura. Eu tenho também alguma informação sobre isso, mas o objetivo é que agora que já temos uma estrutura desenvolvida para o frango, podemos aplicar um processo muito semelhante para a carne de vaca, para a carne de porco e também para o peixe. Existem algumas diferenças ao nível da cultura de células, dos requisitos, mas em termos de processo parece-me que é bastante semelhante. Claro, será as suas especificidades. Bom, temos aqui mais perguntas técnicas, se calhar, continuo, tem mais alguns slides que queira apresentar? Sim, basicamente... Ah, agora temos... Sim, eu acho que pode ser engraçado as pessoas verem um pouco... O prato. O prato, não é? Portanto, nós lançámos o frango... Tivemos aprovação em Singapura, após um processo de mais de dois anos de discussões com as autoridades de segurança alimentar no país. Portanto, esta foi a primeira aprovação a nível mundial. Portanto, foi algo que eu particularmente tenho... me deixou bastante satisfeito e foi... No fundo, damos um selo de aprovação, não é? Por parte destas autoridades. E se há questões relativamente à segurança, ou se algumas pessoas ainda não entendem bem o processo, é muito importante irmos pouco a pouco obtendo estas aprovações, porque isso dá uma verdadeira credibilidade a tudo isto que eu tenho vindo a falar hoje. E, em termos de protótipos, nós temos o nugget de frango, é o nosso primeiro, mas daqui, por exemplo, nesta figura já temos o próximo, que vai ser o peito de frango, que tem uma estrutura mais parecida com o peito de frango tradicional. E aqui temos algumas imagens do lançamento, portanto, estamos a vender o frango num restaurante, temos uma parceria num restaurante em Singapura e agora, precisamente na semana passada, começamos a expandirmos também para um serviço de takeaway, portanto, onde as pessoas podem pedir o frango cultivado através de uma aplicação no telemóvel, em Singapura, portanto, agora já não está tão exclusivamente disponível apenas num restaurante. E, portanto, este é o nosso nugget de frango, que é feito essencialmente das células que vocês viram em alguns slides antes, naquele bioreator, que extraímos depois aquela carne picada e que fazemos um nugget de frango, como este que está aqui a ser servido num restaurante. Eu acho que isto está mesmo apropriado, nós vamos nos aproximando da hora do jantar, eu ainda tenho aqui muitas perguntas, mas eu acho que a coisa está apropriada. Mas eu continuo a ter aqui mais algumas perguntas técnicas, que é, que, por exemplo, se nos formos, se nos for apresentada uma refeição com esta carne, sem o sabermos, se damos por isso, se detectamos a diferença em relação à textura e o sabor? É engraçada essa pergunta porque, na verdade, nós já fizemos esse teste algumas vezes a nível interno e, até mesmo antes da pandemia, nós recebíamos muitas visitas por parte de jornalistas e por parte também de investidores na empresa, ao qual nós dávamos, por exemplo, nuggets de frango que estão à venda, de marcas já estabelecidas, em comparação com aquilo que nós estávamos a desenvolver e as pessoas não conseguiam distinguir. Era muito frequente não haver, e mesmo agora temos recebido feedback também das pessoas que têm ido ao restaurante em Singapura e a verdade é que, agora se me recordo, acho que é acima de 70% das pessoas que consideram que o sabor é igual, igual ao da carne ou do frango convencional. Bom, no caso dos astronautas, que é o que nós estamos aqui a falar, portanto, eu penso que a nossa audiência já percebeu qual é a ponte para o espaço. Nós, de facto, não é muito confortável levar vacas para o espaço, ou carneiros, ou outro animal qualquer, galinhas, e, portanto, não vamos transformar os foguetões em capoeiras voadoras. Se quisermos ter uma longa permanência no espaço, teremos ou que trazer, transportar a comida toda da terra, ou que criar localmente. E, portanto, por isso estamos a falar já destas formas, a abordar estas formas futuristas, digamos, que poderão vir a ser úteis nessas circunstâncias em grandes permanências da humanidade no espaço. Estão aqui a perguntar o que é que se prevê como cota de mercado aqui na terra. Não sei se pode responder, porque isto é uma pergunta ainda muito, muito… o processo de… a metodologia de criar esta carne é uma coisa ainda muito nova, não é? Sim. Vai depender muito da adoção e do sucesso que nós tivemos ao nível do processo do scale-up, de aumentar a nossa escala de produção. Eu não tenho qualquer dúvida de que se nós desenvolvermos um processo a um custo acessível para o consumidor, que seja saborosa e que seja segura e que esteja disponível em vários locais de distribuição, que as pessoas vão aderir. Eu acho que isso, especialmente as novas gerações, pode haver alguma estranheza, por vezes, a este tipo de produto, se calhar, para pessoas que nunca viram ou que estão habituadas a comer a carne tradicional toda a vida, mas, por exemplo, se falarmos com adolescentes, com crianças, não existe qualquer tipo de problema ético ou mesmo de entender um pouco o processo, parece-lhe super normal. Portanto, eu acho que isto vai ser… estamos nisto para longo prazo, ou seja, obviamente não vai ser nos próximos 5, 10 anos, mas o nosso objetivo é que em 2050 possamos ver uma grande transição para os métodos de… para substituir os métodos de produção atuais por este. Especialmente quando eu falo sempre da produção industrializada. Eu espero, sinceramente, que ainda continuem a haver produtores locais que produzam uma boa carne em quantidades reduzidas, com alta qualidade, mas eu acho que aqui o nosso alvo é, claramente, a produção industrializada. Claro, a substituir a produção industrializada. E também ainda na perspetiva de poder pôr isto numa base lunar, instalar um laboratório de cultivo de carne, quais são as fontes… e é outra pergunta que está aqui a aparecer… Quais as fontes de proteína dos meios de cultura e dos outros nutrientes como vitaminas? Porque isso teríamos de levar. Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que, em termos de transporte, quando eu estou pensando um pouco no tema, eu acho que hoje em dia ainda é muito mais fácil levar da terra, não é? Eu acho que se pensarmos na estrutura que é necessária para montar, por exemplo, um biorreator e depois fazer a cultura, sem dúvida que ainda é um processo complicado, mas grande parte dos componentes que são necessários para a cultura podem ser leofilizados e utilizados em pó, digamos assim, e depois, por exemplo, apenas solubilizados quando são necessários. Portanto, ao nível de transporte e até mesmo ao nível da própria carne final, ela pode ser quase… podemos fazer um formato reidratado, não é? Podemos… e eu penso que nesse sentido pode fazer bastante sentido como alimento e refeição para os próprios astronautas. Para a produção, em termos de fontes de proteínas, estamos a falar também que podem ser fontes de outros cereais ou de outras plantas ou também podem ser produzidas a partir de meios mais sintéticos, ou seja, ou reações químicas ou então também por métodos de fermentação, que são normalmente utilizados para a produção de várias proteínas. Portanto, a alimentação destes reatores é em si mais outro… dá em si mais outra linha de produção de biotecnologia, de produtos da biotecnologia. Exatamente, sim. Sendo que nada é animal, é o que nos está a dizer. Portanto, a preocupação é reduzir mesmo a pegada e reduzir a necessidade, a dependência em produtos animais. Sim, mas eu também gostava de realçar que nós, hoje em dia, nós podemos produzir proteínas de origem animal por fermentação, ou seja, quando eu digo não é animal é que não estamos, já não vai ser necessário, por exemplo, recorrer ao abate de animais para obter esse produto, ou esse ingrediente, ou esse componente, mas sem dúvida que podemos fazer produtos de origem animal através de processos de fermentação e cultivo também. Aliás, é uma área importante na agricultura solar. Eu, na minha equipa, a agricultura solar, nós cultivamos e usamos as células como um todo no produto final, mas existem áreas da agricultura solar que estão dedicadas apenas à produção de proteína pelas células, mas o produto final, por exemplo, é a proteína, não são as células. Portanto, existem também diferentes estratégias que podem ser abordadas. É produzir diretamente as moléculas que são necessárias sem passar pela fase da criação e abate do animal, sobretudo para evitar o abate do animal. Sim. E é um processo evidente também, Ana, porque, por exemplo, esta cultura de reatores demora cerca de duas a quatro semanas, dependendo do processo, e quando pensamos, por exemplo, numa carne de vaca, nós temos, por exemplo, uma parceria com a Toriyama no Japão, que, produz o águio, a carne do águio, que é uma carne muito rica em gordura e, portanto, eles mantêm os animais quase durante três anos até serem abatidos. Ou seja, é preciso criar um animal durante três anos até podermos consumir aquela carne. Neste tipo de processo, temos um processo muito mais rápido, portanto, estamos também apenas focados nas partes comestíveis, portanto, acaba por ser mais eficiente. Estamos a cultivar as células que vão dar diretamente o produto final, sem ter que passar por fazer chifres, osso, pelo. Exatamente. E sem ter de abater o animal. Exatamente. E existem também aplicações interessantes ao nível do vestuário. Existe a agricultura solar também aplicada para a produção de capital e produção de outros componentes de pele, que podem ser usados também para o vestuário. Cultivados diretamente. Exatamente. Temos aqui mais perguntas. Estão-me a perguntar se existem mais países onde a aprovação está pendente? É possível. Eu acredito que existam... Por exemplo, nós estamos a trabalhar nos Estados Unidos para a aprovação por parte da FDA, a Food and Drug Administration, aqui nos Estados Unidos. Esperamos que se obter uma aprovação durante os próximos 12 meses. Mas nunca podemos dar uma data definida. Não está nas nossas mãos. Mas as discussões vão acontecer em vários países. Eu penso agora exatamente quando vai acontecer a próxima. Realmente é difícil prever. Mas eu penso que Singapur é, sem dúvida, um país líder. E está muito... O governo tem investido muito ao nível da autonomia da produção, como é um país... Pronto, é um estado, um país que é muito urbano e com pouco espaço agrícola. Portanto, para eles faz todo o sentido também este tipo de... Aí há claramente a diferença. Eles não teriam onde criar as vacas ou as galinhas. E estão aqui também a sugerir que se será possível esperar que este tipo de carne possa incluir medicação ou vitaminas extra que podem ser úteis na exploração espacial ou em algumas populações. De facto, havia alguém mais atrás que tinha perguntado se vocês incorporavam hormonas nos reatores. Mas eu penso que me tinha dito que não porque só utilizavam nutrientes e vitaminas. Mas podem ser deliberadamente introduzidas se houver esse interesse? Sim, eu penso que uma das belezas deste processo é que estamos mesmo na infância, na gênese desta área de investigação. Ou seja, nós estamos a desenvolver um produto muito focado no que é tradicional. Ou seja, estamos a utilizar a carne tradicional como inspiração, não é? Mas, obviamente, a partir do momento em que temos toda uma plataforma estabelecida, podemos começar a desenvolver produtos mais de nicho, que são, por exemplo, mais enriquecidos em proteína ou com menos colesterol ou com mais vitaminas. Portanto, sim, eu acho que tudo vai depender do tipo de células que nós utilizamos ou também do tipo de nutrientes que oferecemos a essas células durante o processo de cultivo. Portanto, eu acho que aqui as oportunidades são várias e eu acho que é uma área interessante, sem dúvida. Mas eu acho que, sobretudo, a grande dúvida que paira aqui nestas perguntas todas, muitas da dúvida, é o português gosta de um bom bife. Será que a carne tem mesmo o mesmo sabor e a mesma textura? Isto, para os astronautas, poderá não ser tão importante, porque eles na ISS têm muito menos sabor do que nós, têm muito menos o gosto da comida. têm que ser comidas sempre muito mais temperadas, porque nós aqui na Terra contamos com a subida do ar quente para o nariz, que ajuda a dar mais daquele paladar, fazendo sentir o paladar da carne. Lá, como eles estão em condições de microgravidade, não sentem isso, porque o ar quente não sobe, portanto, eles só conseguem saborear com a língua. Se vemos na Lua ou em Marte, a gravidade é mais pequena, mas vão ter um bocadinho esse sabor. Mas cá na Terra, cá na Terra, eu penso que os nossos participantes querem saber mesmo é se a carne tem o mesmo sabor, porque se tiver, se calhar vão aderir. Eu não tenho grandes dúvidas relativamente ao sabor. Eu acho que todas as células que nós, e os protótipos que nós temos desenvolvido, têm sido muito bem-sucedidos nesse campo. É óbvio que, uma vez mais, quando pensamos numa picanha, ou numa carne barrosã, ou, portanto, estas carnes muito complexas, muito ricas, obviamente que, e mesmo, por exemplo, a carne do águia que nós estamos a desenvolver, obviamente que o desafio é superior, ou seja, nós temos um maior grau de exigência e de expectativa no que toca a toda a experiência sensorial e organoléptica, que vamos obter daquele produto. Portanto, eu também acredito que isto vamos ter várias iterações, ou seja, vai haver uma versão 1, 2, 3, portanto, em que vamos sempre incorporando melhorias, digamos assim, no produto final. Nós já estamos a fazer isso com o frango, por exemplo. A versão que nós lançámos já não é a melhor versão que nós temos internamente no nosso... Já tem uma galinha do campo? O frango do campo? É quase, não é? Portanto, nós agora, portanto, tem que ser feito também de um modo bastante sustentável, ou seja, nós acreditamos que temos que primeiro criar também uma espécie de histórico de consumo, não é? Irmos lançando produtos, aumentando a nossa produção e trabalhando na qualidade. Mas eu acredito sendo... E depois, isto não vai ser apenas o trabalho da nossa empresa, vai ser, não é? A competição saudável que vai acontecendo a nível internacional vai permitir que a área se desenvolva e que não tenha a menor dúvida ao nível de sabor que vamos conseguir fazer produtos muito interessantes. Claro. Tem ideia de quantas empresas é que existem? Quantas? A nível mundial estamos a falar de 100. 100 empresas. 100 empresas. Sim. Existem algumas empresas que fazem todo o processo desde o isolamento das células até a comercialização do produto e há outras empresas que estão mais focadas em determinados aspectos da tecnologia. Mas, em geral, eu diria que estamos a... São cerca de 100 empresas. São cerca de 100 empresas. Pois ainda é muito pouco, mas isto é mesmo um campo que está no início. É um campo que está no início. Quando comecei a trabalhar, eu acho que estávamos a falar por aí de 15 empresas. Portanto, houve aqui uma grande... Nos últimos 3, 4 anos aumentou bastante. E a nova fase da agricultura e da criação de gado, vamos ter pessoas envolvidas em trabalhos que são altamente qualificados e que são completamente diferentes dos anteriores. Mas eu penso que, de facto, se calhar, a grande maneira de convencer uma pessoa, um apreciador de carne será sempre pela diminuição da pegada, a diminuição da pegada ecológica. Existe também outra componente que eu, por acaso, acho que não tenho aqui na apresentação dados sobre essa. Mas, essencialmente, uma das grandes vantagens da carne cultivada é que são questões da segurança alimentar. Porque, especialmente quando também pensamos em questões como é que estamos a viver no último ano, com a pandemia, em que a origem da transmissão destas doenças zoonóticas muitas vezes acontece através dos animais e deles estarem confinados em espaços tão pequenos. Muitas vezes está na gênese da maior parte das pandemias recentes. E também ao nível da qualidade do produto final. Por exemplo, este frango cultivado que nós temos não tem qualquer componente microbiana, como é feito nos biorreatores, naquela ambiente acético. Portanto, em teoria, podemos comer frango cru, que é uma coisa que... Pois, pois. É uma comida completamente acética. Exato. E nós temos um grande controle ao nível das células que estamos a utilizar. Fazemos muitos testes ao nível da segurança, patogénios, micróbios, vírus. Portanto, isso... E quando comparamos com dados que existem hoje em dia, por exemplo, nas discussões com Sina Pura, eu estabeleci comparações entre os nossos dados de produção e produção tradicional de carne de frango. E a carne de frango que comemos hoje em dia tem níveis astronómicos. Nós não sabemos ou não pensamos muito nisso, mas também porque a cozinhamos, em geral, não conseguimos eliminar muitos deles. Mas existem muitos patogénios presentes na carne. E é uma das questões que... Nos Estados Unidos, que têm a mania da assepsia, passam os frangos por um produto qualquer colorado, que é proibido na União Europeia. Mas é justamente o reconhecimento de que a carne tem muitos... Bom, nós também temos, não é verdade? Nós também temos muitos micróbios associados a nós. Uns bons e outros nem por isso. Por isso é natural. Mais uma questão aqui, estamos a chegar um pouco mais para o fim, mas ainda temos para algumas questões. Estão aqui a perguntar que a Argentina e o Brasil, como grandes produtores de carne, se vocês fizeram alguma tentativa para convencer. Eu acho que serão os países mais difíceis de implantar uma coisa dessas. De implantar uma indústria como a vossa. Eu, por acaso, é assim, eu acho que nós já tivemos conversas com todos os produtores mundiais e eu devo dizer que os produtores de carne, especialmente os produtores mais de maior dimensão, muitas vezes eles não se definem como produtores de carne, mas sim como produtores de proteína. E então, proteína animal. E então, por exemplo, lá está, se nós tivermos uma estrutura desenvolvida que mostre que o nosso processo é mais eficiente ou que é, pelo menos, equiparável e que podemos ter um produto de qualidade igual ou até melhor, eu não tenho qualquer dúvida que estes produtores seriam os primeiros a aderir. E existem, por exemplo, o Brasil, uma das maiores produtoras de carne do Brasil, investiu já há vários milhões em empresas da área. Portanto, mesmo países mais que nós associamos a um consumo de carne tradicional, já estão a investir nesta área. Porque isso parece quase chocante, do ponto de vista ético, um criador de animais, denominar-se criador de proteína animal, porque o animal é um animal, vocês criam proteína, sim senhor, vocês são produtores de proteína, mas uma pessoa que cria vacas é um criador de animais. Certo, certo. É uma filosofia completamente diferente. É uma filosofia, certo, mas eu acho que diz mais sobre o modo como eles abordam, digamos assim, o negócio. E eu também não quero estar aqui a fazer demasiadas generalizações, não é? Mas foi um pouco do tipo de conversas que nós temos vindo a ter, foi sem dúvida o feedback que fomos recebendo. E agora há a pergunta também crítica, outra pergunta crítica que é, quanto é que custa uma refeição com esta carne? Imagino também que o preço vai baixar à medida que a tecnologia se apure, se desenvolva. Mas para já, para já, estamos a falar de um produto ainda muito de nicho. Sim. Embora o lançamento do nosso produto em Singapura, nós estamos a vender o frango por 23 dólares. Ou seja, estamos a vender ao preço do frango mais caro no mercado, digamos assim. Como se fosse um frango orgânico, de campo, é esse o preço que estamos a cobrar. Claro, efetivamente o custo de produção ainda é um pouco superior, mas estamos a reduzir, neste momento é uma das grandes apostas do nosso departamento de investigação, é reduzir o custo de produção. Temos uma estratégia definida e temos um caminho já que nos permite chegar à paridade, ou seja, chegar ao mesmo custo de produção da carne tradicional. Mas vai, portanto, vamos necessitar de uma série de etapas que vão ter que acontecer em simultâneo, desde a melhoria dos rendimentos dentro do próprio fermentador, mas também ao aumento da escala. Portanto, a típica economia de escala aqui também se aplica. Uma coisa que eu precisava de realçar aqui muito rapidamente ao nível do custo é que a carne que nós pagamos pela carne no supermercado não é real. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos o governo financia a maior parte dos produtores de carne que lhes permite colocar um preço competitivo, porque se eles efetivamente fossem colocar o preço real de produção, o valor da carne aumentaria significativamente. Portanto, isto também estamos aqui a dizer que envolve uma alteração tecnológica, mas também há uma alteração ao nível das próprias estruturas de suporte fundamentais e do modo como eles aplicam, digamos, e investem os fundos para a produção agrícola e animal, neste caso. E o preço não inclui também, com certeza, a água, o custo das emissões de carbono, se fôssemos contabilizar isso, não inclui certamente nada disso, não é? A água é utilizada na agricultura por vezes, muitas vezes, com pouco critério, em grandes quantidades. E aqui, por exemplo, os produtores também são agricultores que são estimulados a semear milho e soja e a fazer produções quase exclusivas desse tipo de, no fundo, porque vão permitir produzir a ração para os animais. Portanto, existe todo um ciclo de produção que está associado, no fundo, à produção tradicional, que pode ser alterado. Mas, em relação ao custo, eu acho que, neste momento, ainda é mais elevado a nossa produção, mas temos um caminho a percorrer e estamos confiantes que podemos reduzir. Senão, não vai ser bem sucessivo, eu sou o primeiro termo, não conseguimos reduzir o custo. Uma coisa que eu também vou rapidamente comentar e que eu não falei na história é que a NASA, já que estamos também num tema espacial, a NASA foi a primeira entidade que financiou um projeto nesta área, nos Estados Unidos, portanto, não me recordo se foi na década de 80 ou no princípio dos anos 90, mas houve um pequeno projeto de investigação para desenvolvimento de carne cultivada, na altura, e faz todo o sentido e que mostra também que já estavam a pensar um pouco nas vantagens que este tipo de formato pode ter para aplicações aeroespaciais. Sim, sobretudo para missões de longa duração, porque um dos problemas é que os próprios astronautas, é muito importante para o bem-estar dos astronautas, porque se estiverem muitos meses seguidos a comer só aquela comida desidratada e sem gosto nenhum, é deprimente, não é? Não é bom para… é deprimente. Um astronauta deprimido não funciona tão bem como um astronauta animado. E, sobretudo, se pensarmos em futuras missões em que haja uma base lunar, ou quem sabe uma base em Marte, por exemplo, mas a base lunar é uma coisa que poderá vir a acontecer não muito, não muito, num futuro próximo. Uma longa permanência numa base só a comer comida desidratada, não… ninguém quer ir para lá, diria eu. Pois, não é, não é ideal. Para terminarmos, se alguém que está aqui a ouvir-nos, algum jovem, quiser seguir uma carreira em biotecnologia, que mensagem é que lhe pode deixar aqui e que dias de abertura, que hipóteses de diferentes trabalhos é que podem vir a ter? Eu penso que, e falando um pouco da minha experiência pessoal, temos boa formação em Portugal, temos boas universidades e bons centros de investigação onde podemos receber o treino e a educação, a formação necessária para depois aventurar-nos, pode ser em Portugal, pode ser pelo mundo fora. Eu acho que também mantermos os horizontes bem abertos ao nível de diferentes tipos de aplicações e seguir um bocado estas novidades ao nível da inovação tecnológica, ao nível da produção agrícola, mas mesmo ao nível da produção para a biofarmacêutica, é essencial. Eu acho que é não estarmos tão reduzidos ou limitados apenas, se calhar, àquele conceito tradicional, mas realmente abrirmos um bocado o horizonte e aplicarmos aquilo que fomos ensinados e encontrar novas aplicações. Eu penso que o meu exemplo acaba por ser um bom caso disso, não é? Em que se me perguntassem, se calhar, há cinco anos atrás se eu estaria a trabalhar neste tema, eu diria que não. Mas, no fundo, acabou por acontecer e eu mantive-me aberta a estas oportunidades e estou a gostar muito. Tem sido uma experiência muito gratificante e pronto, e acho que este é apenas o princípio. Claro. A indústria alimentar, a biotecnologia vai mudar, a indústria alimentar já está a mudar, a indústria alimentar tradicional, como já mudou a indústria farmacêutica e pronto, e nós hoje resolvemos vir aqui transportar a biotecnologia também para o espaço, porque vai ser com certeza uma componente muito importante. Pois, eu proponho, se temos estudantes aqui a assistir à nossa conversa hoje, para começarem a pensar em estratégias para desenvolver carne cultivada para levar para o espaço, para pensar já nesse ângulo e para que isto possa ser uma realidade daqui a... Ao criar um laboratóriozinho em casa, um laboratório de bifes domésticos. Primeiramente, essa é uma área muito em voga dentro deste campo. Existem pessoas que querem fazer o que eles chamam em inglês, o do it your own, que é quase como se tivéssemos uma pequena máquina em casa, onde podíamos comprar, por exemplo, um stock de células, que imagino que estivessem disponíveis num supermercado daqui a anos, e tivéssemos um pequeno fermentador em casa, tal como as pessoas também fazem a cerveja artesanal, muitas vezes na sua própria casa. Ou criam cogumelos. Exato. E poderem fazer a sua própria carne, o que vai à sua maneira, isto acaba por ser uma realidade muito interessante, mas efetivamente precisamos ainda de algum tempo, mas eu até acredito que possa ser uma realidade. Portanto, uma cozinha do futuro será cada vez mais um laboratório de biotecnologia. As nossas cozinhas já se estão a aproximar mais dos laboratórios, mas a coisa ainda pode vir a aproximar-se mais. Exatamente. Qualquer coisa. Vítor, muito obrigada por ter acedido. Se quiser ficar por aqui, nós agora vamos ter o que nós chamamos o minuto do professor. Eu vou passar a palavra à minha colega Adelina Machado, que vai mostrar alguns dos recursos que o EZER Portugal, que resulta da nossa colaboração com a Agência Espacial Europeia, alguns recursos que o EZER Portugal ou a própria Agência Espacial Europeia produziram, e também da NASA, e eu creio que ela tem ali uns da NASA em carteira, sobre a alimentação no espaço. Olá a todos. Obrigada, Vítor. Foi extraordinariamente interessante. Pronto, e acho que pela quantidade de perguntas que houve, acho que ficaríamos aqui outra hora. Mas, como se já é hora de jantar, e eu tenho um bifinho à minha espera, o melhor é despachar-nos já. Então, pronto, falando de comida espacial, temos aqui uma primeira ficha, que está nos recursos do EZER Portugal, e já sabem que também podem encontrar este tipo de recursos na Academia de Ciência Viva. E esta ficha é muito completa, porque além de falar do tipo de comida que os astronautas, portanto, levam e comem a bordo da ISS, fala também na preservação dos alimentos e no modo de confeccionamento destes alimentos. Porque, como devem calcular, portanto, estes alimentos têm que ser preservados com muito tempo de antecedência para aguentarem não só a viagem, mas ou todo o tempo na Terra antes da própria viagem. Às vezes são seis meses, um ano, etc, etc. Portanto, isto é muito, muito importante. E para os professores que me estão a ouvir e que gostam muito que os seus alunos façam cálculos, nada melhor do que trazer aqui uma maçã descascada e outra desidratada e fazer perguntas como, por exemplo, uma maçã que tem uma massa de 60 gramas na Terra, quanto é que pesará na Estação Espacial, quanto é que pesará, sei lá, em Marte, na Lua, e até saber quantas maçãs serão necessárias para ter uma tigelinha destas de maçã desidratada. Isto tudo, com umas continhas, vai-se lá e realmente é muito interessante e o contexto continua a ser um contexto espacial. E tal como a minha colega Ana disse, eu trago aqui alguns vídeos, este é extremamente interessante, é um vídeo que saiu há pouco tempo, é um bocadinho longo, tem cerca de 12 minutos, mas, como sabem, podem sempre partir e mostrar só aquilo que interessa. E é uma comparação de dois cientistas da NASA, que estão aqui na figura, e que durante seis dias vão comer exatamente nas refeições, aquilo que os seus colegas na Estação Espacial comem. É muito divertido e é interessante de ver. Estes vídeos e estes agora a seguir, não têm legendas em português, mas já sabem que isto é no YouTube, portanto podem sempre fazer a sua legenda. E, finalmente, para os mais pequeninos, temos duas fichas muito, muito interessantes, feitas no âmbito dos exércitos pela Agência Espacial Europeia, a ESA, mas não se preocupem, já sabem, estão em inglês, mas qual é a promessa daqui a pouco tempo já estarão em português também. E, portanto, um é sobre os alimentos em si e outro é sobre o cultivo dos alimentos. E, para variar, nós damos sempre com o contexto espacial, ou seja, o que é que é necessário, quais são as diferenças de plantar plantinhas aqui na Terra e no espaço ou em ambientes de microgravidade, como é o caso da Estação Espacial Internacional. Para os mais velhos, bom, eu espero que eles saibam tudo sobre a alimentação e que já tinha uma alimentação saudável, mas é sempre interessante saber como é que, por exemplo, na Lua, nós conseguíamos obter água e como é que obteríamos oxigênio, que afinal de contas são dois alimentos necessários para as nossas plantas. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado e não se esqueçam, há sempre uma ficha à espera de si, aonde? No exército.pt. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, Adelina. Estamos mesmo a terminar, eu queria só deixar aqui o convite para a próxima sessão, que vai ser no mês de maio, no dia 26, e vamos ter Thais Russo Humano, que é uma médica aeroespacial, que é fundadora do Centro de Pesquisa em Microgravidade, da Pontifícia Universidade de Rio Grande, desculpem, da Pontifícia Universidade de Rio Grande, do Brasil, e é professora também na Faculdade de Ciências de Vida e Medicina, no King's College, em Londres. Portanto, não percam, no dia 26 de maio, à mesma hora, espaço à quarta, vai-vos trazer aqui Thais Russo Humano. Fiquem bem e boa noite.